Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado e lamentar, Sr. Ministro, por estragar um bocadinho este júbilo coletivo, mas eu tenho que colocar uma série de questões relacionadas com problemas que as pessoas e que os empresários têm lá fora, por fora destas paredes, nomeadamente que o Sr. Ministro falasse sobre as iniciativas constantemente anunciadas, mas cujos resultados tardam em chegar, era importante que desse uma palavra precisamente sobre esses resultados que não aparecem e ainda mais sobre as opções do Governo que empurrou muitas, muitas empresas para o seu fim. O Sr. Ministro fala nas questões do crescimento económico, mas o que nós assistimos é uma desindustrialização, há a destruição de muita capacidade produtiva, o empobrecimento económico e social do país, há a desregulação das relações laborais com cortes salariais, com ataques à liberdade dos sindicais e à organização dos trabalhadores, há a contratação coletiva, a entrega dos recursos naturais, nomeadamente dos recursos mineiros a entidades estrangeiras e também a sua transformação fora de Portugal, sem uma perspectiva de fileira, setores esses que têm uma postura completamente parasitária relativamente àqueles que são os nossos recursos, uma liberalização dos monopólios naturais e uma monopolização das indústrias de rede, a eletricidade, o gás, as telecomunicações, os correios, com os resultados que ainda agora vimos recentemente nas intempérios que houve relativamente à EDP e à capacidade de resposta, quanto mais liberalização, mais difícil é a vida dos portugueses e as respostas que têm, o apoio e uma transferência de rendas para a banca que não para, a privatização das empresas públicas monopolistas e depois, por outro lado, e colocando até em causa a sustentabilidade, o desenvolvimento, restrições, a ausência de licenciamentos ou até de restrições ambientais para novos investimentos. Isto teremos como resultado o crescimento, certamente, que o país irá crescer, algum dia terá que crescer, agora era importante saber de onde é que partimos, porque havemos de empobrecer tanto e o país, teremos um país cada vez mais periférico que alguma vez teremos que crescer, mas o que, a perspectiva é que, e é que naquilo que o Governo insiste, é em termos, é utilizar modelos do princípio do século XX de empobrecimento, apresentando isso como a vantagem competitiva de Portugal, os baixos salários, os poucos direitos laborais e a força de trabalho descartável. Logicamente que esse modelo só conduzirá a mais pobreza e a mais dependência do país e a uma dominação colonialista, neocolonialista, por parte de grupos económicos e financeiros associados a estas estratégias. Relativamente ao comércio, o problema do comércio está relacionado, sem dúvida, com aquilo que é o empobrecimento generalizado dos portugueses e dos trabalhadores. O Sr. Ministro coloca muito, e o Governo coloca muito o enfoque na questão das exportações, que sem dúvida são importantes, mas que é sempre aquilo que é o mercado interno, que, então, no caso das micro, pequenas e médias empresas, é fundamental para se ultrapassar a crise e depois, bem, podem ser inventadas as linhas de crédito, os motocom, mas isto não ultrapassa esta dificuldade que aqui colocava. Num contexto em que parece haver uma perseguição e uma responsabilização das micro, pequenas e médias empresas, como sendo responsáveis das invasões fiscais, é nessas que é colocado o foco, esquecendo depois os grandes grupos económicos, que esses já se podem transferir para as offshores, dentro da Europa, para esses não há qualquer problema. O enfoque é nas mais pequenas. E, por isso, Sr. Ministro, era importante que o Governo ouvisse os agentes do setor, nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas, do comércio, da indústria, do turismo, da restauração, e ouvi-las sobre aquilo que são os proporcionais custos administrativos, os custos de contexto, e também sobre estas questões do novo regime de faturação. Queria-lhe colocar, e feito este enquadramento, questões mais concretas, nomeadamente nestas áreas das micro, pequenas e médias empresas, a questão do IVA de caixa, quando é que ele entra em vigor, finalmente, porque tem sido tão anunciado, já no orçamento de Estado do ano anterior, referia nele, e ele parece que tarda em chegar. É sempre apresentado como uma solução e como um problema para os setores, mas depois tarda em chegar. O reembolso do IVA para as empresas portadoras, que demoram-se meses a pagar, o Governo não está a cumprir, isto coloca situações dramáticas na tesouraria de algumas empresas, e era importante que o Sr. Ministro dissesse quando estará resolvido. A questão do IVA da restauração, o Governo fez uma fuga em frente, ao anunciar a constituição de um grupo de trabalho sobre esta matéria, mas, entretanto, já passou o mês de janeiro, o orçamento de Estado está em vigor há um mês, as empresas têm dificuldades e não conhecemos este grupo de trabalho. No âmbito da recuperação das empresas, o programa Revitalizar intervencionou, terão sido menos de 1% das empresas, era importante também que o Sr. Ministro falasse sobre esta matéria. Gostávamos também de saber as dívidas do Estado, nomeadamente as dívidas que o Parque Escolar tem às empresas de construção, mas também, de uma forma mais geral, as dívidas que existem, que o Estado tem às PMEs e às empresas construtoras. A questão do subsídio de desemprego para os micro e pequenos empresários, também apresentado como uma bandeira na discussão do orçamento de Estado, parece que vai chegar agora só, daqui a dois anos, que chegará certamente tarde e a mais horas, daqui a dois anos, serão muitos os pequenos empresários que já terão, aliás, que fecham a porta todos os dias e que, com esta medida, pouco os beneficiará. Uma palavra também, Sr. Ministro, para a questão da lei dos despejos, ou a lei do arrendamento, em que há uma pressão enorme, junto das pequenas empresas, para o aumento de rendas e, logicamente, que isto não é uma boa ajuda para ultrapassar a situação de crise. Relativamente à faturação, uma faturação que apresenta custos excessivos e desproporcionais e tem criado muita instabilidade fiscal, que está a criar e que cria grandes problemas junto destas pequenas empresas, medida desproporcional, como disse, nesta matéria. Relativamente ao modo como, aparece agora um novo modo como, passados 18 meses, mas isto não ultrapassa aquela questão que referimos inicialmente, que é a capacidade de compra dos portugueses, da generalidade dos portugueses, e é aí que é fundado grandemente o problema destas pequenas empresas. E, para ir terminando, as questões da revitalização urbana. Muito se fala nisso, o Governo muito fala nisto, mas, entretanto, até agora parece que nada aconteceu relativamente a esta matéria. Estamos em águas de bacalhau e era importante perceber como é que vamos avançar, que meios é que há para esta matéria, porque, Sr. Ministro, bem, pode criar as linhas de apoio, as garantias mútuas, as linhas de crédito, para a economia, que se prosseguir, as políticas que têm prosseguido até aqui, de empobrecimento do país, de corte dos salários, de assalto ao rendimento das famílias, a economia não terá solução.